Obrigado, esse instrumento aqui, todo mundo já está conhecendo, a viola caipira, é o grande instrumento do Brasil, foi o de Portugal, foi o grande instrumento de Portugal do século XV e XVI, já não existe mais em Portugal, e está aqui até hoje no Brasil. E eu andei muito pelo interior conhecendo os violentos, aprendendo com eles, e eu vou contar uma historinha de violeiro. No interior, aqui de Minas, numa cidadezinha pequenininha, eu encontrei um sujeito que me contou a história do Zé Felizvino, vou contar para vocês. O Zé Felizvino era o capitão de Folia de Reis e ele tinha um desafeto com outro capitão, mas eles tinham uma combinação de quando iam sair com as folias, eles definiam mais ou menos o roteiro, de São Paulo, com um amigo em comum, para eles não se cruzarem, para não haver a tal disputa de bandeira. E o Zé Felizvino, ele brigou com esse capitão e chegou a data das folias saírem, e ele não sabia por onde ir, onde o outro ia. Então, ele ficou preocupado, porque é uma ponteira que, às vezes, dura dias e tal, e foi, ah, fazer um altar aqui na minha fazendinha, e fez. E arrumou uma Nossa Senhora grande, muito bonita, e ficou atrás da coroa, uma coroa bonita para Nossa Senhora. Então, ele fazia aqueles papéis dourados, mas tudo funcionava. Aí, o ajudante dele, de moda de viola, falou assim, ô Zé, vamos lá na igrejinha, e vamos pegar emprestada a coroa da Nossa Senhora da igreja, que está certinha aqui. E aí, então, vamos. E foram, outro dia, cedinho, para tal cidadezinha. Aí, pararam na venda e começaram a beber, esperando o padre acordar. Aí, começaram a tocar moda de viola, e, em 11 horas, lembraram que tinha que falar com o padre, né? Aí, o companheiro do Zé Felipe falou, vamos lá, Zé? Não, agora não dá, pai, não, o padre deve estar querendo almoçar, como esperava de um cedinho. E começaram a continuar a tomar, beber pinga, comer torresmim, esqueceram dessa coroa, 6 horas, eles lembraram que tinha que voltar, porque no outro dia saía folhinha. Aí, resolveram lá no padre. Aí, quando eles estavam chegando, me encambaneando, assim, eles falaram, falaram, pô, do Zé, eu acho que é melhor nós não ir conversar com o padre, não. O Zé, não, não, vamos lá pegar esse emprestado, senhor, o padre sabe. Iam entrar de trás da igreja, pularam a janelinha, e começaram a subir atrás do altar. E nisso, o padre entrou na igreja, para pegar alguma coisa lá, tudo escuro. Ele foi andando no rumo do altar, aí, eles, quietinho lá, aí o Zé Felizbino escorregou um pet. Aí o padre, quem está aí? Esse burro não é, não é, de, não é, demais. Aí, correu um pouquinho, o padre, quem está aí? Aí o ajudante falou assim, nós é anjo. Aí o padre, ah, é, então a rua para viver. Aí o Zé Felizbino, nós não pode, nós ainda é filhote. Isso é história, Dom. Bom, eu vou fazer uma peça, até em homenagem a um grande músico que está aqui, que tem muita história para contar para todos nós, já estou com praticamente todos os grandes nomes da música brasileira, do Choro, que é Pernambuco, do Pandeiro, uma homenagem a ele, vou fazer Asa Branca. Aplausos Aplausos Obrigada.